Fernando Henrique Cardoso Brasife ocupa a página 3 inteira da Folha de São Paulo para pedir a renúncia do Temer, esse que assalta a presidência graças ao trabalho dedicado e esforçado de Fernando Henrique Cardoso e sua maior obra, o ministro Gilmar Mendes. Diz no artigo Fernando Henrique Cardoso Brasife Precisamos respeitar dois pontos fundamentais a Constituição e o bem-estar do povo. Foi exatamente o que ele fez quando encomendou ao professor Gandra o primeiro original parecer para destituir uma presidenta eleita pelo povo. Segue o artigo. Mormente, mormente, mormente agora com 14 milhões de desempregados. Aqui não fica claro se são os desempregados do ladrão presidente ou os desempregados do presidente Fernando Henrique Cardoso que no governo dele desempregou uma parte significativa da população economicamente ativa do Brasil. Não está claro. Diz o sociólogo A Lava Jato Desnudou Desnudou Os laços entre a corrupção E as vitórias eleitorais Sim É bom observar As vitórias eleitorais Dele próprio, Fernando Henrique Cardoso Que comprou a reeleição, por exemplo Ou as vitórias eleitorais do Serra O maior ladrão do Brasil As vitórias eleitorais do mais chato O mineirinho Que ele apoiou Quando foi candidato a presidente da república As vitórias eleitorais do santo do Alckmin As vitórias eleitorais do Aloysio Desculpe, agora é Do Aloysio 500 mil Sim A Lava Jato desnudou E vai desnudar muita coisa Diz ele O Fernando Henrique Brasife Com autoridade De um varão de Plutarco Diz na Folha Não se deve passar uma borracha Na memória das pessoas Jamais Jamais Não se deve esquecer Não se deve esquecer, por exemplo Que o primeiro filho dele Levou uma grana Da Petrobras Do Cerveró Não se deve esquecer Que ele saiu da presidência da república Direto para uma fazendola Em Minas Gerais Não se deve esquecer Que ele mandava dinheiro Através da Brasife Para aquela jornalista Que não é mãe do filho dele Não se deve esquecer Que ele Ocupa um apartamento em Genópolis Que ele comprou Do banqueiro Safdie Não Memória para essas coisas Segue o artigo inesquecível Apoiei Temer Não Ele não apoiou Temer Ele lutou furiosamente Para derrubar uma presidenta honesta Usou toda uma sociologia fajuta Para reverter A decisão soberana do povo Não é que ele apoiou Fez muito mais que isso Nunca neguei os avanços obtidos Por Temer No congresso Quais? Continua o artigo desse Que tem Um estilo cheio de colesterol Não me posiciono Ao lado dos que atacam O atual governo Para desgastá-lo Posicionar É muito bom Posicionar Só não é melhor do que Mormente Mormente Diz ele O embrólio É grande Isso é um gênio Tentar fazer a eleição direta Mas agora Teria um custo para a democracia Claro Evidente É logo agora Que o lulupetismo Como diz ele Logo agora Que o lulupetismo Segundo o Datafalha É imbatível Em todos os cenários Isso é um custo terrível Para a democracia Da casa grande De que O FHC É um mordomo Temer Tem a grandeza Temer Brada O sociólogo Ex-marxista Tem a grandeza Temer Tanta grandeza quanto A dele FHC Renuncie Para que o congresso Me eleja presidente É a conclusão Desse histórico artigo De um notável Hipócrita Tei Being É a止assada Que Não Os Vamos Desse histórico Hay Vai A Para que Soltou O b Obrigado.